Falar pra você sobre oportunidade. Seja uma revendedora de sucesso. A SA Acessórios está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico até o mais moderno. São peças banhadas a ouro, de prata, de aço, que pode fazer você ganhar o seu próprio dinheiro. Mostrar as peças que eu tô usando hoje aqui. Olha, Everton, uma pulseirinha super delicada, formato de coração, colar, brinco, tudo da SA. E lembrar pra você que a SA continua com a promoção pra abertura de cadastro, que é exclusiva pelo WhatsApp. Funciona assim, você leva 600 reais em peças, eu disse 600, mas só vai pagar 255 à vista e compra sem nem sair de casa, porque é pelo WhatsApp. Olha o número aqui na tela, 988584439. Não perde tempo, eu quero que você mande a mensagem agora. para não esquecer depois, 988584439. Escolha as suas peças preferidas da SA Semijóias.